Aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao canal Dinheiro Cripto. E olha só, a Rússia adiou o lançamento da sua moeda, da sua CBDC, com prazo indefinido. Por que que isso tá acontecendo? Por conta de questões de legislação. Só que tá estranho, tá estranho, mas vamos entender. É o instituto te convidado a se inscrever e ativa o sino das notificações também, assim que você vai ficar sempre por dentro de tudo que acontece no mercado das criptomoedas e finanças. E deixa um like no vídeo pra dar aquela força, de verdade, isso ajuda demais. E o primeiro link na descrição é da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. Usando meu link aí pra se cadastrar, você tem 15% de desconto em todas as taxas de trade. Tendo dito isso, então, olha só. O lançamento do piloto da moeda digital do Banco Central, a CBDC, da Rússia, está sendo adiado indefinitamente. No entanto, os bancos participantes declaram que estão prontos pra iniciar o teste. E conforme relatado pela estatal TAS, o piloto da CBDC não começará em 1º de abril, tá? Só que o estranho é que o negócio estava pro dia 1º. Essa era a ideia. Só que eles foram avisar só no dia 28, né? O mês vai até 31. Então foi 1, 2, 3, 4... 4 dias antes, 4, 5 dias antes que é que eles foram avisar. Peraí, vocês não tinham percebido que não ia dar tempo? É isso? Essa programação está tão nas coxas assim? Ou será que apareceu algum evento inesperado no meio do caminho? Bom. Olha só. Conforme relatado, então, não vai começar no dia 1º. E conforme anunciado anteriormente, porque a legislação específica passou apenas pela primeira fase de leitura na Duma do Estado, que é a Câmara Baixa da Assembleia Federal. E de acordo com a TAS, a legislação pode ser promulgada no início de maio. O número de bancos privados participantes do piloto mudou de 15 para 13, não foi uma mudança grande. E alguns funcionários dos bancos se tornariam os participantes do teste para pagamento de varejo da CBDC. Assim como uma das maiores seguradoras do país, a Igostrac. Enfim. Então, a CBDC é algo assim que tem muita gente falando que vai tomar o lugar das criptomoedas. Agora as criptomoedas vão ter mais chance e tal. E eu acho que não tem nada a ver essa história, porque a cripto, a ideia da cripto, o fundamento dela é ser descentralizada e, por consequência, é o extremo oposto daquilo que é Estado. Então, só porque você tem uma moeda que é física e você passa ela para o digital, você não automaticamente gerou um concorrente, né? Poxa vida. Você tem aí um restaurante que serve almoço na hora do almoço. E daí abre uma confeitaria, que vai funcionar na parte da noite. Um não é concorrente do outro. Ambos são comida. Assim como o Bitcoin é dinheiro, CBDC vai ser um tipo de dinheiro. Mas um não é concorrente do outro. Isso não faz o menor sentido. É uma condição totalmente diferente um do outro. Então, a CBDC não vai resolver nenhum problema, tá? Porque as pessoas hoje não precisam de moeda digital, porque o dinheiro já está digitalizado. Quem precisa para desburocratizar e para facilitar a sua ação é o próprio Estado, os próprios governos. Você não precisa, porque o seu dinheiro já está, tecnicamente, no banco, né? Embora o banco faça o empréstimo aí e tudo mais, o dinheiro fica rodando e tudo mais. Mas, tecnicamente, você só usa ou a aproximação do celular, ou você faz PIX, ou você passa o seu cartão de débito, cartão de crédito. Pô, só 3%, aqui no Brasil, só 3% da população, aproximadamente, usa dinheiro físico no dia a dia. Então, mesmo que na Rússia tenha um... Ah, na Rússia é o dobro do Brasil. De 3 vai para 6. Ah, não, é o triplo. De 3 vai para 9. Tá, que 10% da população use dinheiro físico. Não vai ser um impacto tão grande, né? Provavelmente são pessoas que são mais velhas, têm resistência à tecnologia, ou não sabem mexer e não querem aprender a mexer. E, no fim das contas, a CBDC não vai mudar em nada. Não vai mudar nada no mundo. No nosso dia a dia. Absolutamente nada. A única diferença é que o Estado vai ter um controle maior. Ele vai saber exatamente quem está usando aquele dinheiro o tempo todo. Quando tinha moeda física, tinha a opção da gente trabalhar em certos graus de anonimato. Agora, com a moeda digitalizada, acabou o último pingo de anonimato que existia. É só isso. É o controle populacional estatal que está aumentando diante do indivíduo e, por consequência, as liberdades do indivíduo vão cada vez mais diminuindo. Tá certo? Então é isso, pessoal. Muito obrigado e até mais.